Eu sou o Raider e parece que o Rocky tá indo pra alguma direção esquisita aqui hoje, mano. Ele deve tá sentindo o cheiro de alguma coisa estranha, porque a gente tá ligado que os cachorros têm um olfato muito avançado. Então já vai deixando o seu joinha, porque esse vídeo promete. Agora, pra onde você acha que o Rocky tá levando a gente, velho? Eu tô achando que ele vai levar a gente pra alguma pilha de lixo pra querer comer alguma coisa, porque cachorro tem dessas, não é verdade? Mas, peraí, eu acho que ele já passou pelo lixo. O lixo era pra ser aqui, então não vai ser isso. Velho, eu tô começando a ficar com dúvida. Aonde que ele tá indo, velho? Peraí, parece que ele parou aqui. E aqui tem essa mulher. E aí, tia, tranquilo? Então, mano, eu vi um cara que parecia contigo igualzinho, só que tava sangrando. Parecia seu Raider.x e ele tava muito chato, perturbando geral. Fique esperto, hein? Porque ele pode estar lá no estacionamento. Que isso, mano? Será que essa velha acabou de encontrar o Raider.x? Mano, mas eu não tô entendendo o que ela tá fazendo. Parece que ela tá... Para aí, velho. Para de correr, velho. Ela tá correndo parada, mano. Como é que ela consegue fazer isso? Por acaso a senhora é uma mímica? Vem comigo, Rocky. Vamos aqui no estacionamento, porque parece que o Raider.x pode estar por aqui, velho. E se ele estiver por aqui, vai ser uma doideira aqui só. Mano, é melhor eu me proteger aqui, velho. Acho que eu vou pegar um taco de beisebol. Porque daí, se o Raider.x aparecer, vocês estão ligados, né, mano? Vamos ver aqui... Pô, até agora parece que tá suave. Não tem ninguém por aqui. Mas pera aí. Olha ali na frente, velho. Mano, o que é aquilo? O que é aquilo, velho? É o Raider.x brigando com o Jason. Eu acho que eu vou entrar nessa briga. Parou! Toma! Nossa, foi nos dois! Toma! Pega! Toma! Nossa! Não! Toma aqui no Jason! Toma, Jason! Caraca, malandro! Que doideira é essa? Toma! O que é isso? Para de bater no mano! Toma! Toma aqui! Já sei, tive uma ideia melhor. Ha-wa! Alak-ba! Nossa! Meu Deus, olha isso! Que doideira é essa, velho? Será que ele morreu ou ele tá vivo ainda? Tá vivo ainda. O Jason também? Mentira, velho. Nossa senhora! Mano, finalmente... Mano, eu tenho que acabar com esses caras, velho. Eles são muito do mal, velho. Será que foi? Não foi. Peraí. Ah! Opa! Nossa, mãe! Caraca, velho! Acho que agora foi, hein? Acho que agora foi, hein? Mano, olha isso, galera. Matamos o Raider.exe. Não, tá vivo! Meu Deus! Que isso? Peraí. Agora foi. Agora foi, mano. Garanti. Agora eu garanti. Nossa, mano. Olha isso, velho. Caraca, malandro! Raider.exe. Olha só, galera. Ele tá todo sanguentado, todo machucado. E os olhos dele são olhos de .exe corrompidos, ó. Com sangue também, galera. Tudo amaldiçoado, velho. Beleza. Agora que eu matei ele, eu vou ter que pegar o corpo dele e levar pra alguns médicos pra eles fazerem algumas experiências e reviver o Raider. E daí ele vai acabar virando um clone, meu. Mas pra isso, eu vou precisar de um carro. Acho que eu consigo levar ele em cima desse carro aqui. Deixa eu tentar colocar ele em cima do carro, velho. Porque ele tem que ir urgente pro médico. O Jason não. O Jason eu vou deixar morto aí, porque ele é bandido mesmo. Beleza. Eu coloquei ele em cima do carro e ele tá bugadão ali, ó. Caraca, moleque. Eu nunca pensei nisso. Que doideira, mano. Vamos logo, então, ralar peito daqui antes que seja tarde demais. Pera aí. Eu tô com cinco estrelas de polícia. Ai, caraca. Nossa, a polícia vai vir atrás de mim, porque a gente entrou num confronto ali, velho. Caraca, como é que eu vou meter essa fuga? Eu já sei. Tem um salto que eu vou dar aqui, ó. Se liga nesse salto. Se liga nesse salto. Eita. Sai da frente, PM. Ai, caraca. Nossa, velho. Olha isso. Aqui. Olha aqui. Olha aqui. Não. Nossa, eu sempre erro esse salto, velho. Eu sou muito podre. Ai. Caramba, mano. Tá, eu vou indo em direção ao hospital, senão a gente vai acabar matando o nosso amigo Raider. Caramba, velho. Sai da frente, malandro. Ai, caraca. Já tô vendo que a gente tá encrencado. Ai. Vai, 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 vai. Nossa, a polícia tá muito firme atrás de mim. Meu Deus do céu. Merece muito joinha de você nesse vídeo aqui, velho. Esse vídeo aqui tá muito louco. Ai. Opa. Olê. Vem, PM. Vem. Beleza. Vamos lá, mano. Nossa Senhora. Ó, o hospital é mais ou menos... Meu Deus, que desastre essa fuga, velho. Vamos, 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 vamos. Aqui, ó. O hospital é mais ou menos por aqui. Acho que eu meti a fuga. Meti a fuga dos polícias. Tá, hora. Chegamos aqui no hospital. Finalmente, mano. Vamos deixar ele ali agora e vamos ver o que eles vão fazer com esse Raider.ex. Aí, cara, você não percebeu que o hospital tá fechado? A gente tá em greve, morô, cara? Os médicos querem ganhar mais dinheiro e o governo não quer pagar. Bem-vindo ao SUS. Faz isso comigo não, seu segurança. Senão eu vou ter que chamar o Gabriel Monteiro. O Pafoca. Ah, não. Pafoca, não. Tá bom, vou chamar um doutor que tá aqui dentro da ambulância. Ei, doutor. Doutor, atendimento prime, por favor. Ah, vejamos o que nós temos aqui. Deixe-me ver. Oi, tudo bem, pessoal? Eu sou o doutor Rosenberg. E eu estou aqui pra tentar fazer a cirurgia nesse animal que parece o Raider.ex. É isso que aconteceu mesmo, Raider? Fala, seu doutor. Exatamente. Ele é o Raider.ex. Eu não faço ideia de como ele acabou se transformando. Mas eu prefiro que o senhor faça aquela maracutaia científica pra tentar transformar ele no meu clone real do bem. Reage. Reage, Raider.ex. Reage, Raider.ex. Vai ficar tudo bem. Você vai se transformar no seu irmãozinho. Tá, isso tá um pouco estranho. Mas tomara que dê certo. Opa, oi, irmão. Oi, tudo bem, pessoal? Eu acho que eu tô bem agora. Nossa, graças a Deus. Obrigado, doutor. Você realmente reviveu agora o Raider.ex e tá tudo certo. Eu tinha matado ele, mas agora ele já tá bem de novo. E eu só preciso avisar isso pro Rocky. Porque é o Rocky que encontrou esse marginal. Prontinho. Agora eu matei o Raider malvado. Prontinho, Raider. Não, não era pra você ter feito isso, Rocky. Ele já tava do bem. Meu Deus do céu. Ah, rapaziada, que doideira. Agora eu vou ter que encontrar outro médico pra tentar salvar ele. Mas, ai, 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 Rocky. Não era pra você ter feito isso, maninho. Galera, se você gosta de vídeos da Patrulha Canina aqui no canal, já vai se inscrevendo. Deixa o seu joinha. E até o próximo vídeo, gente. Um abraço. E fui! Matamos o Raider.ex. E aí, gente.